E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Mais um brinde, hein? Dessa vez é do nosso parceiro, Red Game. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos abrir aqui na embalagem, né? Nosso amigo da Red Game. Prestigiar o nosso canal, hein? Vamos lá? Vamos lá, brother. Onde é que? Vamo, vamo, vamo. Vamos fazer aqui, hein? Red Game, Red Game, Red Game. Vamos lá, Red Game, meu brother. Prestigiar o canal, hein? É o nosso parceiro aí, hein? Vamos lá aqui, o que mais? Vamos lá. Opa, tem uma cartinha aqui antes, né? Então, fala aí, se eu vou tá deixando passar aqui o... O vídeo do jogo, né? Opa, aí sim. Red Game. A Red Game não poderia estar fora dessa. Como você ganha muitos jogos através de aplicativo, viemos prestigiar o canal Santana é nóis na LAN com um presente que você ainda não tem na sua coleção. Assinado? Red Game, é... meu brother. É... patrocinador forte aqui, hein? Red Game, vamo ver aqui. Ó... Olha, eu pratiquinho também, ó. Vamo lá, vamo lá. Ó... meu brother. Dark Souls. É... bacana, hein? É da Bandai Vamos ver aqui Ó Bacana, hein Vamos ver aqui Lembrando, a Red Games também tem jogos usados Novos e usados Então esse aqui, como eu tenho o Playstation 3 Ainda não tenho o Playstation 4 Ele se prestigiou com esse jogo Bacana, hein Vamos lá ver aqui Ó, esse aqui vem com livrinho também, ó Ó Bacana, meu brother Ó, o manualzinho, né Show de bota Ele sabe que eu vou mostrar o manual pra vocês aqui Então ele escolheu um jogo bacana NETGAMES, meu brother Ó O que eu tô vendo aqui Pena que tá tudo em inglês Eu não sei ler nada Ah, meu brother Mas é isso aí, tá valendo pelo presente, hein Vem o que? Make Metal Blade Esse combate Ó Próximo jogo Mas beleza É isso aí, pessoal Mais um brinde, hein Essa vez é do parceiro do canal A Red Game Então, pessoal Vai aqui na descrição aqui Os links para Red Game Em vários jogos Beleza? Se você gostou do vídeo aí Dá joinha Compartilha Se inscreva no canal, hein É nóis, Alain Fui Red Game, meu brother É Firme e forte Valeu, Red Game E aí E aí E aí E aí